Esse aí é o hall de entrada do Dunderhelm, que é muito legal. Tem essa... A gente vai ver mais em detalhe isso aí, mas tem o Motaro, o Goro, a Shiva e o Kintaro. Esses bonecos que estão aí não são bonecos. Eles foram utilizados de mocap pra fazer esses personagens no jogo. Porque eles utilizaram humanos pra fazer mocap, só que não tem humano que tem o Motaro. Eles fizeram um boneco e esses são esses bonecos que foram utilizados pra fazer o mocap. Pode ir pro próximo. Vai ter uma imagem melhor desse lugar aí depois. Porque eles falaram no início, a gente passava... Meio que a gente passou rapidão por tudo e depois voltou pra ir olhando, né? Aí o Motaro aí. Na pose ainda, inclusive. Aí tem a máscara do Cabal, as armas, o negócio do Shao Kahn. Gente, e o Cabal? É, o Cabal, né? O Speed tá triste, salvo com o Speed. Deve tá triste sem o Cabal. Esse busto do... Já imagina até o Camel. Você chama ele, ele vem correndo, deixa o cara girando e depois vai embora. É perfeito. Pois é. Ali tinha sala do Deadpool, hein? Ó o Goro aí. Esse foi o... Né? Que foi usado pra fazer o motion capture. Muito legal isso aí, né? É a história do Mortal Kombat, né? A sala secreta ali. Tem a sala secreta atrás daí. Mortal Kombat vs DC Universe. Que ninguém lembra, mas a galera não esquece. Tá lá e tem várias referências. Foi muito importante pra eles esse jogo. Foi, pô. Foi. Eu gosto, hein? Eu gosto também. A história é ruim, mas eu gosto. Era ruim, mas eu gosto. Eu me diverti muito nesse jogo, tá? Talvez eu goste porque a história é ruim. Nunca saberemos. Pô, Darkseid com o Shao Kahn. Nossa, cara. Era fusão. Que loucura. Que loucura, realmente. Ali é muito legal, porque são os brinquedos e os jogos. A selfie. Eu acho que ali tem todos os jogos do Mortal Kombat aí, né? Nas caixas. Isso aí vai um dia a grana, tá? Olha os bonequinhos. Ó, na minha época eu não tinha Funko. E do Injustice também, do outro lado. É, o Injustice também. E aí tem as edições de colecionador, tem um monte de óculos quadrinhos. Eu sempre quis. Ah! A gente tem. Não, o pior é que assim, eu tinha e o Dave tinha. E quando a gente foi morar junto, eu acabei deixando a minha com o meu irmão. Caramba, que sertudo. Caramba, que é esse navio viking aí? Eu nunca vi lá disso. E esse aqui da porrada? Tem uns brinquedos que eu nunca nem tinha visto na minha vida. Os bonecos action figure. Tem um mini pinball ali. Ah, sim. Brinquedo pra criança, que não deveria estar jogando Mortal Kombat. Não, e aí são jogos, né? Cara, muito legal. Desenho do Mortal Kombat. Você parou por cada um deles. Tem até um filme aqui, ó. O segundo filme. É mesmo. CD-ROM. É o Trilogy. CD-ROM. Nossa, Trilogy, cara. Que jogo maravilhoso. A gente tava falando de começar, que era incrível. Gameboy. Tem uma versão aqui, ó, do lado direito aqui, ó, do Injustice, no Vita, que tá tipo... Japonês ali, que legal. É. Do Wii U. Do Wii U. Realmente. E eles vão aumentando a coleção, né? Bota a cabeça do Goro. Ah, isso aí é legal. Isso aí é um... Eles explicaram que fizeram no lançamento do Mortal Kombat X uma ação com a NASCAR que um dos carros tinha um bagulho de Mortal Kombat. O capô e eles... Depois acabou a ação, eles trouxeram o capô e deixaram aí. Foi essa sala que eu entrevistei o Ed. Foi. É. Essa aí é a cabeça do Goro, galera. Essa cabeça do Goro é a cabeça do Goro que foi usado no Animatronics lá que foi do primeiro filme. Então é a cabeça do... Do negócio que tava no primeiro filme lá de 1995. Isso aí é raridade total. É, nossa. É muito legal. Dá pra ver ali, né? Que tá... A sua cabeça tem os cabos, né? Os fios do... Do bonecão, né? Aí. Cara, muito doido isso. Esse é muito doido. Esse é muito bem feito, tá, louco? Não, e ele tá desfazendo, né? 95, é. 95 isso aí, né? Vão ter que dar uma... Uma revitalizada em algum momento, né? É. Vai lá. Eu sinto falta de animatrônica em filme hoje em dia. A sala de som é legal, ó. Essa aí é a sala de som, tá? Que é o quê? Atrás desse vidro aí que vocês estão vendo é onde eles fazem os efeitos sonoros do Mortal Kombat. O barulho de sangue, de aqueles... É muito legal, né? E eles deram a curiosidade pra gente que a coisa que eles mais usam pra fazer barulho de osso quebrando é quebrando o aipo. É. Eles pegam os aipos e ficam quebrando ali pra fazer. As cabeças explodindo, se não me engano. Ainda tem, tipo, um tanque de areia nessa sala? Não mostrava pra gente. A gente não pode entrar lá, né? Talvez tenha uma coisa lá. Ah, tá. Eu entrei lá. Tinha um tanque de areia. Que aí tinha uns socos, umas coisas assim. Eles davam com... Como se fosse uma marreta na areia pra fazer o... Sabe? E se não me engano tinha alguma coisa com melancia também. Melancia sempre tem, é. É. Isso que é legal, que assim, a maioria dos estúdios menores, galera, eles não fazem os próprios efeitos sonoros. Eles compram. Compram, exato. E aí, não é igual fazer, né? Fazer isso aí, imagina a grana que gasta pra fazer cada efeito sonor de cada jogo, né? Pra ficar do jeito que você quer, né? Exatamente. É outra ideia. Vamos pro próximo. Até estúdio grande e terceiriza, né? Muito estúdio grande e terceiriza. Não, é impressionante a estrutura que eles têm. É impressionante. Legal que eles façam o próprio som. Sim, pode ir pro próximo? Ah, essa aí é a parte da escada pro segundo andar, que é tudo, né? Bonitão, né? Isso também não é isso daí, quando eu fui. Acho que não tinha. Não tinha. Não tinha. E aí, ali vai ter o elevador que tem o elevador pro segundo andar que é o Sector Cyrix que foi bem legal esse elevador que eles mostraram, né? Tudo é bem temático lá. A gente não pôde filmar na parte que tinha as baias, né? Que é onde estão os computadores, aí não pode. Aí o elevador que é o Sector Cyrix. E a galera tava preocupadíssima da gente passando perto, né? Ainda desse trabalho. É, é, é. Ah, o Mall Cap. Manda lá. Melhor lugar, hein? Essa área aí é onde eles fazem o motion capture do jogo, né? É uma arena. E aí tinha um cara lá, esse cara aí, inclusive, que tava fazendo movimento. Se você for ver a tela lá atrás, mostra que ele tá se movendo e o boneco lá tá se movendo também. Igualzinho, né? Tem ali um bagulho de Fatate lá no alto. Caramba, eu não vi isso aí, cara. É. Eu só olhei pra frente. E tudo é sensor, câmera pra tudo quanto é lado e tal que é onde eles fazem efetivamente o motion capture das dúvidas e tudo, né? Ah, que curioso. Você percebeu o nome do personagem na tela? Não, qual que é? O Omni-Man. Ele tava capturando o Omni-Man. Ah, legal. Eu ia falar que curioso, então já era em outra etapa o chão, tinha umas marcações como se fosse coreografia. Você já viu aquele negócio que é como se fosse um monte de pezinho marcando como é que você dança? Sim. Era assim. E aí tinha, acho que era o Gorilla Groth que tinha lá. Tinha mais uns dois personagens, mas tinha certinho as passadas como que o ator que tava lá tinha que, sei lá, dar o chute e voltar na posição. Aham, pra um dia, né? Eles falaram uma coisa curiosa que era assim, pra ver o cuidado que a gente tem, que ele, inclusive, menciona o Gorilla Groth que fala assim, não, porque a gente faz um modelo de personagem de esqueleto que funciona pra maioria dos personagens humanoides. Só que a gente inventa um bicho como o Gorilla Groth e tem que fazer tudo do zero só pra ele. É, o esqueleto e tudo. Ele mostrou a parte das armas? Nossa, é muito legal. Então, aí ele mostrou como se fosse uma muleta que eram os movimentos do Gorilla Groth. Então a pessoa que usava a roupa de mocap tinha que usar uma muleta porque ele tinha que se movimentar assim. E a muleta também tinha pontos de... Não, na verdade não. Ela era só um negócio de ferro preto com umas borrachinhas. Eu acho que era só pra simular o movimento. Pra simular o movimento. Faz sentido. Pode ir, vai. As armas? É, isso aí é onde tem as armas. Tudo isso aí são armas que eles utilizam pra fazer o mocap e se transformar em outras coisas, na verdade. Tem uma caceta, os sais ali, porque tem várias coisas que nem parecem armas, mas aí eles viram espadas, viram um monte de coisa. Tem ali os capacetes com câmera, pra fazer certas capturas de movimento e tal. Uma coisa bem, bem legal. Vocês tiraram foto com as armas? Não. Eles não deixaram. Não deixaram. Ah, sério? A gente entrou e teve que sair muito rápido. Ah, e a gente quase não foi. Cara, tem uma foto que o Sai da Milena fazendo assim. Que da hora. Tem que achar onde tá. Pode ir, pode ir, daqui. Eu fico pensando de vez quando esses caras acham um saco, tipo, caramba, eu tô trampando aqui. Os caras vão vir pegar minhas... É, pois é. Isso aí é muito legal. Isso aí é coisa que faz captura e expressões faciais, entende? É muito difícil e é muito caro fazer. Por isso que a maioria das empresas, até as grandes, é uma porcaria as expressões faciais. Porque fazer isso aí não é fácil. Tudo isso aí que você tá vendo esse filtro, são trocentas câmeras, aí o cara entra aí, né? E os caras ficam tirando foto pra fazer a modelagem do personagem, pra fazer as animações faciais, essa bola aí que eles construíram. Olha a quantidade de câmera que tem aí, meu amigo. A quantidade mortal acerta bem a expressão, né? Câmeras, demais, demais. As câmeras, as lentes, muito, muito legal. Como é que entra aí? Tem uma portinha. Tem uma porta que ele puxa aqui e levanta com as câmeras. As câmeras saem e tal. Mas esse é o de verdade, né? Esse é o de verdade. E aí, né? Mostrando aí as câmeras de perto, como que é legal esse negócio aí. É por isso que os personagens ficam tão bons, cara. Sim. Dá pra ver? Ah, não, não, não. Tudo bem. Depois eu posso ir em algum lugar. Vamos. Ah, isso é a cozinha deles. É uma cozinha normal, só que tem um pôster. Esse pôster aí tem todos os personagens em Mortal Kombat. em coisas meio quadrinho, né? Tem vários cenários, né? E todos os personagens estão aí, de alguma maneira. É meio tipo em Contra e o Wall-E, mas no Mortal Kombat. É tipo Contra e o Wall-E. Até o Mocap tem aqui, ó. Até o Mocap tá aí. E tá no cenário lá de Nova York, não era? É. Que é o prédio que você vai caindo. É, é o prédio. Dá o gancho. Você vai caindo, não, você vai subindo, porque dá o gancho que você vai pra tela de cima. Isso aí fica na cozinha deles. E do lado, que a gente vai ver o próximo, que é o Goros Lair, que é um lugar pra ter um monte de arcade e tal, pra galera jogar ali. Que lugar maravilhoso. Aí, ó. É, peraí. Tá de cabeça pra baixo? Por quê? Tá de lado. De lado? Como se fosse vertical. Não, tem um deitado que eu mandei. Eu fiz vertical também, mas, né? Esse é o clássico quando se filma na vertical, mas o celular entendeu que tava na horizontal, né? É. Ah, o refeitório. É, onde tava o posto, né? Olha o Raiden. Era só o manequim do Raiden com roupa do Raiden, né? Mas eu acho que é essa roupa que eles usaram pra... Não lembro agora. Mas era a roupa mesmo que usaram. Antes da gente começar, você chegou a falar. É. É, esse aí. Agora tá certo. Que é o Goros Lair, que... Não tem só a máquina de Mortal Kombat ali, tem outras máquinas também. O maior destaque é total pro Mortal Kombat 1, 2, 3, 4. Na sequência, sim. E tem... A gente viu que tem isso aí lá no modo invasões, né? Ah, é o Goros que fica mudando os bracinhos. Isso é decorativo pra eles ou eles podem jogar? Pode jogar, pode. O Ed Boon direto grava coisas aí. Qual é esse jogo das armas? Não lembro. Polis Trainer? É. Aí o cara botou pra ele o Mortar. Esses dois deram o maior show lá jogando Ultimate Mortal Kombat 3. Pode ir pro próximo. Esse lugar é mágico. Ah, não. É muito legal. E aí a... Uma estátua gigante, né? Do X. Eu acho que em alguma BGS essa estátua tá aqui. Eu acho que sim também. Ela não me é estranha. Eu não sei se era essa a estátua, mas devia ter outra, mas... Pode passar. Isso aí não pode, né? Pode passar. Também pode passar. Aí vai. Isso aí são os verticais. Acabou, então? Ah, o Kung Lao. Isso aí é o Kung Lao, a estátua dele. Essa é a foto, né? Que eu tirei do... Desse pôster inteiro. Esse... Muito irado esse negócio aí, né? O melhor jogo de 95. Mais vendido de 95. Mortal Kombat 3. Ah, tinha esse... Era o Williams Entertainment, né? Tinha isso também. Vai lá. Não, pode passar. Pode passar vertical. Não vou mostrar aqui não. Vai tudo pro Instagram depois.